Música Estimular o crescimento dos programas de pós-graduação é o principal objetivo da coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, a CAPES. Para isso, eles utilizam um conjunto de procedimentos chamado Qualis, que avalia o desenvolvimento intelectual de determinados periódicos. E este ano, algumas publicações aqui da Universidade foram bem avaliadas. É o que você confere a partir de agora. A Universidade de Santa Cruz do Sul possui hoje 14 revistas científicas que publicam artigos de todo o mundo. Essas publicações online são avaliadas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, e recebem uma nota que varia entre A1 e B5. Um dos principais requisitos é a qualidade dos artigos publicados. Se leva em conta um conjunto de fatores, um conjunto de aspectos. O fato da revista ter mais de uma língua, dela ser bilingue, isso é importante. O fato da revista ter uma boa periodicidade, um número mínimo de artigos, a própria qualidade dos artigos, todo o processo de revisão editorial é muito considerado. Então, são questões importantes e, principalmente, como é o corpo editorial de cada um dos periódicos. Ele tem professores que são de outros países, ele tem professores que são de outras instituições. Ele não pode ser exclusivamente aqui da nossa universidade. O corpo editorial, que é quem revisa, quem, enfim, decide se determinado artigo vai ser publicado aqui nos nossos periódicos ou não, ele não deve ser só daqui, pelo contrário. Preferencialmente, ele tem que ser de fora do Brasil e também de outras instituições aqui no Brasil. A avaliação feita pela CAPES é realizada todos os anos, mas esse ano foi um pouco diferente para a Unisc, já que mais de duas revistas da instituição receberam destaque entre os periódicos classificados. Para a professora Ângela, o reconhecimento significa que a revista está, de fato, dando uma contribuição ao mundo acadêmico. Não, significa, em primeiro lugar, que nós fizemos o trabalho de casa corretamente, ou seja, a nossa preocupação em manter a revista sempre com a periodicidade em dia e ter uma qualidade editorial e, sobretudo, uma qualidade dos artigos publicados foi reconhecida. Em segundo lugar, significa que nós estamos, então, também no caminho certo do que é considerado uma boa revista e agora vamos caminhar também para obter a subida dessa classificação. A revista Signo completa 40 anos em 2015. A professora Rosane acredita que foram muitas as mudanças e evoluções pelas quais a revista passou até a mais recente avaliação, quando recebeu uma nota A2. O número de artigos cresceu bastante, nós temos uma repercussão muito grande, pessoas enviando artigos, inclusive, do exterior, então isso muda bastante a maneira como a revista vai evoluindo. Então, a nota também que a gente recebe da CAPES tem a ver com isso. Então, inicialmente, era uma revista, digamos assim, mais interna, não, de professores mais da casa mesmo escrevendo e hoje é uma revista de repercussão internacional. Nos últimos anos, a Unisc tem investido em tecnologia e nas equipes que compõem as revistas. De acordo com a pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, Andréia Valim, o objetivo é que a universidade ganhe cada vez mais destaque nacional. Porque para a ciência, para o pesquisador, tu gera o conhecimento e a melhor coisa que esse conhecimento pode fazer é ser usado, é ser reconhecido por outros pesquisadores para evoluir esse conhecimento que foi firmado até então. Na segunda-feira, dia 7 de dezembro, a Associação dos Advogados de São Paulo e a Unisc firmaram um convênio para ofertar novos cursos de pós-graduação Lato Senso à Distância. Os cursos Direito Penal Empresarial, ênfase em sistemas de integridade, mediação e soluções alternativas de conflitos e advocacia na contratação pública vão ter aulas à distância pela internet, na sala virtual de aprendizagem EAD da Unisc. As videoaulas são gravadas e ficam disponíveis para visualização e download. As matrículas dos cursos estão previstas para o mês de janeiro. A previsão do início das aulas é abril de 2016. Nesta semana, foi aberta a última exposição do ano na Casa das Artes Regina Simones, em Santa Cruz do Sul. As obras são de uma artista plástica gaúcha que já expôs em grandes galerias do mundo. Sandra Knafus mora em Santa Maria e é referência nas artes plásticas do Estado. A artista foi professora do Departamento de Artes Visuais do Centro de Artes e Letras da Universidade Federal de Santa Maria. A exposição Fé na Vida é marcada pelo colorido e pela inventividade de suas criações que captam emoções humanas. Eu acho que tem várias motivações aqui. Eu tenho trabalhos que eu fiz pensando naquelas passeatas de 2013, quando o Brasil inteiro se movimentou, só que fiz algumas crianças na passeata, porque o futuro é delas. Então, eu tenho, não é um cunho político, mas assim, de trabalhar com a realidade do país. Alguns trabalhos me motivaram esses refugiados e outros são do meu universo individual, pessoal, assim, que me mexe com a minha motivação, né? Principalmente a figura feminina, que sempre fez parte do meu trabalho e eu tenho sempre um trabalho figurativo, não é um trabalho abstrato. A exposição permanece na Casa das Artes Regina Simones, em Santa Cruz do Sul, até o dia 30 de dezembro. Os horários de visitação vão de segunda a sexta-feira, das oito e meia da manhã até o meio-dia e meia e da uma e meia até as seis horas da tarde. Nos sábados, o horário vai das nove e meia da manhã até as treze e meia da tarde. No último Unisc Notícias, nós iniciamos o quadro Dica de Filme. Nosso objetivo é te mostrar um pouco das obras nacionais e internacionais que vão estrear ou já estão em cartaz pelos cinemas do mundo. Confere aí com a nossa repórter, Ingrid Yanck. Olá! O Dica de Filmes está de volta e mais uma vez falaremos sobre as obras nacionais que já estão nos cinemas. São dois documentários e um longa-metragem. Tudo o que aprendemos juntos conta a história de Laerte, um violinista interpretado por Lázaro Ramos, que após não passarem um teste para a Orquestra Sinfônica de São Paulo, vai dar aulas em uma favela na periferia. Lá ele descobre um garoto com talento excepcional e, por meio da música, faz com que ele abandone o tráfico de drogas e dê um novo sentido para sua vida. O documentário Ídolo fala sobre o Newton Santos, um jogador amado pelos torcedores botafoguenses. Conhecido como Enciclopédia por seu grande conhecimento sobre futebol, era considerado por muitos o melhor lateral esquerdo de todos os tempos. Cinco vezes Chico, o velho sua gente, é um documentário que mostra cada um dos estados brasileiros banhados pelo Rio São Francisco, apresentando a cultura e a luta pela sobrevivência das comunidades ribeirinhas. O Rio quer conversar com a gente, ele conversa comigo. Os filmes brasileiros são sempre uma boa aposta e estão tendo cada vez mais reconhecimento e visibilidade no exterior. Quando for ao cinema, não deixe de escolher um filme brasileiro. A gente se vê na próxima edição. Até lá! Esta edição do NISC Notícias fica por aqui. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri